Fala galera, aqui é o Garoto Phasen, e bom, no vídeo a gente vai mostrar aqui pra vocês como abrir o FL Studio como um VST e uma outra DAW, então se você quiser misturar ali o Workflow, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como mas antes disso eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um gostei e um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante, então vamos lá Aqui eu tô utilizando o Webton Live 11, a versão Lite, se você viu o vídeo da versão mais básica do FL Studio essa daqui é a outra DAW que eu tenho pra eu poder fazer a captação de áudio, enfim, vamos pro tema do vídeo pra você abrir o FL Studio como VST, você vai ver a parte de plugins aí da sua DAW e você vai procurar com o FL Studio instalado, tá? você vai ter que procurar aqui pela versão FL Studio VSTi depois disso, com o FL Studio VSTi carregado, você vem e vai aparecer essa janelinha aqui então você clica nessa versão aqui e, bom, vai carregar aqui esse template aqui já padrão onde você pode utilizar ele mesmo e aí é normal, você vai ter a interface do FL Studio dentro do Webton onde você pode aqui ajustar o tempo pra ficar sincronizado com a outra DAW então eu vou alternar aqui, tá em quanto? Tá em 120? Então eu volto lá, 120, pronto e aí a gente pode utilizar, usufruir dos mesmos requisitos aqui do FL Studio então eu tenho aqui acesso aos Droom Kits e eu também tenho aqui acesso aos plugins, então aqui eu tenho o 3xOSC, então se eu clicar aqui ele vai funcionar normalmente os VSTs do FL Studio nativo, então eu posso colocar aqui, substituir por cima mesmo e eu posso colocar aqui, digamos assim, o flex vai funcionar normalmente a mesma coisa aqui no mixer, eu posso colocar algum efeito do FL Studio por exemplo, o Flute Day nesse caso aqui, tem que mudar pra um e o áudio vai estar sendo reproduzido normalmente entre uma DAW e outra, então se a gente clicar lá e ele vai funcionar normalmente aqui no Webton então se você queria ter acesso aos instrumentos que tem nativo do FL Studio ou então alguns plugins do mixer do FL Studio essa daqui pode ser uma maneira você utilizar o FL Studio VSTi e bom, é assim que a gente consegue ter o FL Studio dentro de qualquer outra DAW assim que eu posso misturar essas duas DAW aí eu posso captar uma voz e ter ali o beat rolando de fundo eu posso salvar o projeto aqui no Webton que vai salvar também o FL Studio VSTi do jeito que tava eu posso carregar também um projeto já existente nessa versão aqui por dentro do Ableton, então por exemplo, eu tô carregando aqui um beat de 10 minutos que eu fiz de um vídeo que também tá aqui no canal então aí ele carregou o beat inteiro e ele funciona como se fosse o FL Studio sozinho mas ali você tem uma mistura do FL Studio e uma outra DAW então isso daqui abre umas portas aí pra você misturar o seu workflow e deixar ele bem mais dinâmico e bom, o vídeo já ficando por aqui se você gostou deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima e aí